E a gente recebe nesse momento aqui, estamos em contato agora com a parente de uma das vítimas do incêndio, a Vanessa Vasconcelos, e ela também trabalhava na área de comunicação da boate. Ela é irmã de Letícia, que tinha 36 anos, era recepcionista da boate Kiss e deixou dois filhos. Olá, Vanessa, bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer muito por você estar aqui conosco ao vivo. Sei o quanto deve ser difícil reviver toda essa história. Bom dia para você. Bom dia, Fabiola. Agradeço a possibilidade de nos dar esse espaço e poder falar um pouquinho mais sobre esse fatídico dia. Você acompanhou ontem o primeiro dia de julgamento? Você esteve lá, não? Sim, sim, estive lá. E qual foi a sua percepção desse primeiro dia? E o que você espera desse julgamento, Vanessa? Qual é a sua expectativa para o final desse julgamento? Então, foi muito difícil e foi sempre o primeiro dia, né? A gente imagina aí que vai durar no mínimo 14 dias de julgamento. E tanto o depoimento da Kátia e da Kelly, que era uma sobrevivente também, foi muito pesado relembrar daquele dia, relembrar do que elas passaram. Comove tanto os pais que estão lá imaginando que os filhos passaram por aquilo e vieram a óbito, né? Tanto quanto os sobreviventes que têm que lembrar de tudo isso que eles viveram e que, como você mesma disse, são sequelas, que tanto física, principalmente mentais, que vão carregar para sempre, né? Então, é difícil ter que reviver tudo isso, mas a gente está há quase nove anos esperando por esse momento. Agora é a hora da justiça. A gente realmente espera, eu falo isso por mim, eu acredito que deva ter sim uma coordenação. Eles têm que ser julgados, eles têm que ser responsabilizados pelas atitudes deles, né? E que isso, pelo menos, não vai nunca nos trazer de volta a ninguém que foi, mas isso vai ser justo para nós, para que nunca mais ninguém tenha que passar por isso, né? E que isso realmente não se repita e que não fique em vão. A minha irmã, ela tinha 36 anos, ela era mãe, tinha dois filhos, ela trabalhava para sustentar esses filhos. E eu não quero nunca mais que nenhuma mãe, né? Deixe seu filho sair e não volte, né? Sair para uma festa. Ou uma mãe saia para trabalhar e, por conta da negligência e da ganância, a sua vida seja ceifada. E os relatos que você ouviu, Vanessa, é que houve essa negligência, houve essa ganância. Você também trabalhava, né? Para a boate. Isso era perceptível, por exemplo? A falta de cuidado com as medidas de segurança, porque quando a gente ouve os cuidados que o empresário precisa ter num ambiente que circula tanta gente, não tinha esse cuidado. E no dia também do acidente, isso foi, você ouviu também de outras testemunhas, dessa ganância de eles não deixarem as pessoas saírem. O que você ouviu, Vanessa? Então, eu trabalhei na Kiss por quase três anos. O primeiro ano, eu fazia só festas. Daí, depois, quando o Kiko entrou, ele, que é um dos réus, inclusive, me convidou para trabalhar junto. E eu era muito nova na época. A gente não entende, a gente não imagina que um lugar, ele não está preparado para receber. Mas a questão, principalmente da ganância, era muito perceptível. Eu, que era responsável por fazer a impressão de ingressos, conseguir as turmas, fazer a manutenção de quantas pessoas iam na boate. E sempre a única preocupação, principalmente do Alessandro, que é o Kiko, era quanto mais gente, melhor. Então, ele sempre se preocupou, até ele tinha projetos que, ainda bem, não vieram que poderiam ter antecipado essa tragédia, que era, por exemplo, transformar a Kiss em dois andares, para poder ter mais pessoas. Então, para ele, nunca ele teve uma preocupação, como as pessoas estavam se sentindo lá dentro. A preocupação dele era mesmo quantas pessoas estavam indo e quanto que ele estava ganhando com isso. E é muito difícil, porque eu que trabalhei lá há tanto tempo, às vezes eu fico pensando, por que eu não saí antes? Por que eu não tirei minha irmã? Por que que, né? Mas a gente não imagina que a pessoa vai ter tamanha responsabilidade, vai ter tanta negligência, que vai fazer tanto as coisas pelo seu próprio bem. E hoje a gente vê que ele continua fazendo da mesma forma. Nunca, nunca, nenhum dos réus, até esse que entrou chorando, gritando, que, inclusive, já me viu, nunca me pediu desculpa, nunca me deu uma palavra de apoio, nunca se ofereceu para nada. Pelo contrário, tudo o que eles ficam pensando é tentando tirar a sua própria pele, que eu acredito que ninguém saiu naquela noite lá para matar. Mas é que nem alguém que bebe e sai para dirigir. A pessoa não está saindo para matar, mas se ela mata, ela tem responsabilidade. Então, é essa responsabilidade que eles têm que assumir. Você estava lá no dia, Vanessa, nesse dia do incêndio? Eu não estava na festa. Eu estava em contato com minha irmã e um outro funcionário. E esse outro funcionário, que também vem ao óbito, ele me avisou quando começou a pegar fogo. Eu achei que era uma brincadeira, não imaginei que a proporção não fosse. E eu fui para lá, assim. E quando eu cheguei, ainda estava a pior cena que eu vi na minha vida. Um filme de terror, assim. E, enfim, eu imagino que se eu ouvir o que eu vi lá da frente, já foi horrível. Eu fico pensando que a gente estava lá dentro. Foi muito difícil. Chegou, as pessoas ainda estavam saindo correndo da boate? Quando você chegou, você... É que as pessoas não conseguiam correr, né? Na realidade, quando eu cheguei, a gente... As pessoas estavam puxando as pessoas para fora da boate. Porque começou a ser amontoar ali. E elas puxavam e traziam... Tem um supermercado na frente para esse estacionamento de supermercado. E era um monte de pessoa deitada. E a gente não tinha ideia. A gente via aquelas pessoas deitadas e já estava achando horrível. E quando a gente começou a se dar por conta que elas não estavam deitadas. Elas estavam mortas. Era uma cena alarmante, assim. A quantidade de pessoas. E horrível. Desesperador. Difícil. Ô, Vanessa, os familiares dessas vítimas... Você falou da sua irmã, né? Deixou duas crianças pequenas. Receberam algum tipo de indenização já? Alguma ajuda? Tem recebido alguma ajuda? Não. Nenhuma ajuda. Nenhuma indenização. A minha irmã... A gente não recebeu nem a rescisão dela. Tá? Então... E até... Houve processos, né? Houve... Mas não... A minha irmã, pelo menos, a gente não ganhou nada. Hoje, inclusive, meus sobrinhos, eles são órfãos. Eles perderam o pai também depois. Então, é uma questão muito complicada. Porque é difícil, tanto financeiramente, quanto o suporte mental e tudo mais, pra poder passar por tudo isso. E nunca, como eu comentei, assim, o Kiko me conhecia, o Kiko conhecia minha irmã, ele se dava bem com ela. E eu acredito que se ele realmente se arrependesse, se ele realmente não se achasse culpado, ele teria vindo dar uma palavra de solidariedade, nem que fosse pra qualquer uma das familiares. Não precisava nem ser pra quem ele conhecia. Mas, no momento que tu assume o risco, que tu faz o que tu faz, e tu simplesmente fica se escondendo e tentando se safar, mostra o quão culpado tu é. Vanessa, muito obrigada por estar aqui, por trazer aqui, né? Essa dor, inclusive, compartilhar isso. Eu acho que o Brasil inteiro tá acompanhando esse julgamento, tá acompanhando essa história e aguardando a justiça. Muito obrigada, viu? Vamos seguir nesse julgamento, tem ainda muitos dias pela frente, hoje vai ser um dia também muito dolorido. Força pra você aí. Até uma próxima. Obrigada, muito obrigada.